Pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje eu quero falar para vocês sobre como preparar um banho de purificação. Vamos lá? Então, o banho de purificação pode ser composto por vários tipos diferentes de ervas. Eu trouxe três aqui para vocês. Então, eu trouxe aqui um banho que vai ser de hortelã com alecrim e sálvia. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui essas ervas frescas, mas se você não tiver as ervas frescas, você pode também fazer aqui um banho de ervas secas. Esse banho de purificação é um banho para deixar você equilibrado, para deixar você purificado e limpo de todas as energias negativas, pensamentos, formas de energias que atrapalhem o seu bom andamento, o seu desenvolvimento. Então, essas plantas juntas, você pode estar fazendo a infusão delas. Eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que eu fiz mostrando como que vocês preparam a infusão de ervas. Então, depois vocês dão uma lida, mas basicamente vocês vão ferver a água e vocês vão jogar essas ervas dentro dessa água fervida, desligar o fogo, abafar e deixar ali descansando uns 15 minutos, meia hora. E depois do banho higiênico, vocês vão estar jogando essas ervas por cima do corpo de vocês, tá? Então, esse banho, ele trabalha com essa energia da purificação. Então, inicialmente a gente tem aqui a sálvia, que pode ser essa sálvia oficinalis, que é uma sálvia de tempero, que vocês podem estar utilizando como condimento. Ela é uma planta que trabalha a purificação, né? Então, é uma limpeza também energética. E dentro dos banhos, ela estimula a sua criatividade também e ela te conecta com a sua ancestralidade. Então, tudo aquilo que tiver, de uma certa maneira, assim, você buscando paciência e sabedoria, você vai estar trabalhando esse tipo de energia com um banho de sálvia, né? Colocando a sálvia. O alecrim também é uma planta muito boa, assim, que traz pra você uma clareza mental, que traz pra você um ânimo. Então, pra você purificar a sua alma, você também tem que estar afim de fazer a mudança. Então, o alecrim, ele vai te ajudar bastante, né? Em toda essa energia que vai te trazer pro novo, né? Então, é uma planta que conduz você pras coisas novas. E o hortelã, gente, que é uma planta que, ai, eu gosto muito de tomar banho com hortelã, porque dá um vigor, né? Ele deixa você, assim, mais animado. Ele estimula você a dar os passos que você precisa pras suas mudanças. Ajuda também a reduzir o estresse, vamos dizer assim, te dá mais vitalidade, né? Te dá mais energia. Então, essa combinação, ela forma um excelente banho de purificação, né? E essas dicas e outras mais, a gente tá colocando aqui, eu vou deixar no card aqui, a playlist sobre os banhos de ervas. E deixe aqui nos comentários, né? A sua dúvida. E compartilha esse vídeo com os amigos. Vou deixar aqui no link a descrição também da nossa lojinha. E a gente tem esse banho de ervas secas, né? Que a gente pode estar enviando pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gratidão pela atenção. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho